Música Me esculacha, me faz passar mal Me provoca, esta é sua maneira Deu jeito que the style é mais A minha mente sempre é a primeira Ela faz assim, se insinua pra mim Vai tomando o meu drink, eu também quero sim Nada, ela já ficou suave, ela sabe de onde isso vai ter fim Você sabe que eu te quero, baby Eu e me Tô louco por você, lady Um beijo, pá Vamos pensar Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Nada ligado, eu rastreio Ela é tão linda como uma miragem Após o show eu vou colar na dela Toda nua deve ser viagem Ela com as amigas, piscina a barriga Toda estilosa, sabe que é gostosa É dona de um sex appeal Uma noite é foda, ela é nota mil E ela é nota mil Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Na tela, na tela eu já fico suave Ela sabe onde isso vai ter fim Você sabe que eu te quero, baby Eu tô louco por você, lady Um beijo pra não me cansar Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu danço, fica olhando pra mim Na balada vai gastando de envio Perco a linha a noite inteira 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 Perco a linha inteira Perco a linha inteira Perco a linha inteira Perco a linha inteira Tchau.